Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Momento Nós Nerds, 61 Momento Nós Nerds, é isso aí, vamos começar porque tem muita coisa pra falar e vamos logo né, a White Night Summer 20 de 2020 começou na segunda, ou seja, começou dois dias atrás, é um evento que tá, que vai levar vários produtores de jogos ao redor do mundo de maneira virtual, óbvio né, que não pode aglomerar, ninguém pode se reunir, não pode nada, o mundo ainda tá assim, então eles vão fazer vários produtores de jogos, vão se reunir ao redor do mundo, esse é um evento da WN Hub, tá, do White Night Hub, você fica aqui ligadão, se você tivesse assinado o sininho aqui ó, como tem que fazer né, se inscreva no canal, clicada no sininho e também aqui no sininho do canal, aqui do site do Nós Nerds, você saberia essa notícia na hora que ela foi publicada lá no sábado, porque essa notícia foi publicada no sábado, tanto quanto essa aqui ó, segunda temporada de PUBG, de competições, tá, segunda temporada de competições, é a segunda temporada de Latam, Esportes Latam de PUBG, tá, começou aí, e você já pode ficar ligado, na realização tá rolando aí, 250 mil reais de prêmios, se você ficar ligado, e você pode concorrer a esses prêmios, se você for um Esportes, ou um Wii Atleta, a Ubisoft, jogos da série Far Cry, com desconto, eles acabaram ontem, essa fase de desconto de jogos da Far Cry, essa promoção acabou, mas eles estão com promoções aí, tiveram uma grande fase de promoção, obviamente a gente já tinha falado das promoções, a gente tá sempre falando de promoções, isso você sabe né, entrou aqui no site do Nós Nerds, ó, promoção de Xbox tem aqui, e se você quiser, você tá sempre vendo os Deal with Gold, aqui embaixo, tá, foram os jogos que estavam em promoção, essa promoção dessa semana, são jogos da Warner Bros., aí ó, Free Fire, Garena, anuncia novo evento, é, tá rolando um novo evento dentro do jogo, né, um in-game, a vingança, você pode ver aqui o trailer de a vingança, e aqui você pode ver a vingança aqui, como é o jogo, no Renato, de a vingança, como rola aqui, no jogo de Free Fire, um evento dentro do jogo, que tem, obviamente, como todo evento de jogo online, tem brindes especiais para você, Elden, The Path of the Forgotten, as primeiras impressões aí, como a gente já tinha prometido, as primeiras impressões do jogo, tá, foi a Rafaela que jogou, e a Rafaela jogou esse jogo, ela tá aqui dando as primeiras impressões dela do jogo, do jogo, do Elden, The Path of the Forgotten, é um jogo de aventura, no Twitch, no Switch, Twitch não, no Switch, Black Dragon conquistou a Copa Free Fire, é, chegando na segunda-feira, é, tá aqui também de segunda, na verdade, a Elden, The Path of the Forgotten também foi de segunda, Black Dragon conquistou a Copa de Free Fire, no final de semana passado, eles, ó, bocanharam a Copa de Free Fire, engraçado é que até, que até o dia, até as finais da Copa, quem tava levando a Copa, era o Bastardos, aí no dia, no finalzinho, eles, morderam o final da Copa, tá, você pode saber aqui tudo como que aconteceu, quem ganhou o último dia 1, dia 2 das finais, e aí como ficou o final, e aqui eles já tão anunciando, ó, Gigantes Free Fire, outro evento da Copa Free Fire. Aí, você tá patrocinando, vai patrocinar, na verdade, o Brasileirão de Revolucinx 2020, tá aí, ó, aí você vai estar aí presente, fazendo todo a programação, fazendo aí, ó, o patrocínio do, do, do campeonato de Rainbow Six Siege, fica ligado, galera, é isso aí, grandes empresas, é, patrocinando grandes eventos. Olha, demos da Xbox Summer Game Fest liberados, já tem aqui uma lista de vários dos jogos, de 50 primeiros jogos que estavam liberados, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá, todos esses jogos já devem estar saindo do, do demo, pra entrar outros, então fica ligado, os demos entram e saem muito rápido, nessa sequência aí, da game, da Summer Game Fest, do Xbox, de todos esses demos que serão anunciados. One Punch Man, mais personagens no game, é isso aí, vão entrar mais dois personagens no, no One Punch Man, que são esses dois personagens que o Watch Dog Man, e o Garu, vão entrar no jogo, e você pode, obviamente, adquiri-los por, DLC, fica ligado aí, galera, tá entrando mais personagens no jogo, se você curte a série, tá aí. Olha aí, também tá entrando mais um personagem no, My Hero One's Justice 2, de Amei Hatsumi, tá entrando agora, no jogo, Amei Hatsumi, eu achei ela com a cara de psicopata do caramba, não sei porquê, principalmente carregando essa bomba, mas, ela tá chegando no jogo, e quem curte o anime, deve curtir o jogo. Loops, segue em terceiro no Mundial de Public Immobile, tá aí, é um time brasileiro que tá em terceiro lugar na World League, Public Immobile, tá, é o Loops, e tá sendo, e no Brasil também tá sendo bem representado pelo Bastardos, né, pelo Before, que tá aí na sexta colocação. Então, o jogador, um dos jogadores do Loops, José Carrilho, o jogador Carrilho, né, tá muito bem colocado como MVP. treta dos streamers, você pode ser escolhido, é isso aí, os streamers estão fazendo, até sexta-feira, a verificação, aí, aí, ó, a seletiva nos canais deles, entre os associados, vê que eu tô segurando esse peixe, entre os associados deles, né, os seguidores deles, pra ver quem vai participar do time deles na treta dos streamers. Olha, os times dos streamers são esses aqui, que cada um deles tem o seu canal, e está preparando a sua treta, do seu time pra treta, é treta, é muita treta, vixe. Street Power Football, conheça superpoderes, é isso aí. Se você vai jogar Street Power Football, é bom saber, tá, que na, que a parte do Street Power, você tem superpoderes, é um poder especial pra cada jogador. e olha só, quem faz gol, vence, tá, o primeiro time a marcar cinco gols dentro dessa modalidade, ganha. Então você tem que ficar ligado aí, porque os superpoderes ajudam você a fazer os gols. Gorillaz lançaram uma faixa em tributo a Pac-Man. O Gorillaz tá com um trabalho aí, novo, que é fazer música em cima de jogos, tá, eles lançaram essa faixa do Pac-Man, e, obviamente, a Bandai Namco mandou a notícia pra gente, pra gente mostrar pra vocês, tá ok? Os outros não interessaram nas homenagens do Gorillaz. Concaro's Blade, chega no Brasil, tá chegando no Brasil aí, mais um jogo pra PC online, free to play, tá, que jogam 15 contra 15, em batalhas épicas de cerco. Dá uma olhada no trailer, fica ligado, porque tá chegando no Brasil, e vale a pena já você jogar, afinal é de grátis. Blightbound, beta público recebe heróis, aí ó. Se você quer ser um herói no... opa, no Blightbound, fica ligado, porque tá aberto dia 24 ao dia 26, vão tá aberto o beta público, e ele vai entrar em Early Access logo depois, tá? No dia 29 ele já entra no Early Access do Steam. O Blightbound vai ser liberado aí pra outras... Não, não vai ser liberado pra outras plataformas, porcaria nenhuma. É muita notícia, eu fico quase maluco. O HyperX Shoutdown, tá? Rolou ontem, foi ontem? Foi ontem, ontem, ontem mesmo, isso. Ontem, dia 21. Rolou ontem o HyperX Shoutdown, que a disputa do desastre dessa vez foi o Kill, o Rapper, né, americano, Offset e o Dele Alli, que jogaram, o Dele Alli, que jogaram, ó, o jogador do Tottenham, que jogaram, é... Call of Duty Warzone, tá? Se você quisesse dar uma olhada, você poderia ter entrado aqui, se você tivesse desligado, você tinha entrado aqui no link, ó, pá, e já tinha assistido ele jogando. Magic the Gathering, O que dizem as cores? É, se você joga Magic the Gathering, você deveria saber que cada cor, tá? De carta ali, do baralho, né, de um grupo, de um deck, tem a sua personalidade, e você saberia cada um deles. Ó, você pode vir aqui assistir esse vídeo muito legal, feito pela, é... pela gerente de... de comunidade do jogo, aqui no Brasil, tá gente muito boa, porque eu conheci pessoalmente lá na BGS do ano passado, tá? E você vai saber, aprender um pouco mais dos jogos, e da personalidade de cada cor, em cada carta, no Magic the Gathering. Isso aí, fica ligado, o jogo aqui é muito interessante, tem outras partidas muito interessantes, pode olhar o canal lá. Samsung, recursos do Galaxy S20, no AR51, no AR71, dispassaram alguns recursos, através de atualização desses dois celulares, né, desses dois smartphones, receberam atributos do smartphone S20. É isso aí. Aqui estão alguns deles, aqui você pode dar uma lida na matéria, saber o que aconteceu, ou como eles passaram a fazer, e funcionar, os seus sistemas. Tá? F1 2020, trazendo na ponta dos dedos. É isso aí. Essa aqui é a minha análise do jogo, o que eu achei do jogo de Fórmula 1. Vocês vão ver aqui, o launch trailer, o trailer, o launch trailer, o trailer de lançamento, você pode curtir ele aqui, e aqui vai estar, vai estar uma historinha, entendendo mais ou menos do como foi a minha jogada do jogo. E olha só, eu vou dizer uma coisa pra vocês, foi muito divertido jogar Fórmula 1 2020, aqui tá a equipe Nerds, Nerds com I, né, que correu, olha, olha, aqui tem um duplo N aqui de nós, Nerds, e essa equipe em verde, branco, e o rasguinho em amarelo, pra dar um chique, foi muito bem sucedida, na sua primeira temporada. valeu muito jogar o jogo, vai ter outras lives aí, que eu vou fazer, lá no Twitch, que a gente tá fazendo lives agora no Twitch. Se você não sabe aonde, é a nossa live no Twitch, tá aqui embaixo, na descrição do canal, segue lá, dá uma olhada no Twitch, e vocês vão seguir, e vão ver aqui, que ó, muita coisa tá acontecendo. E aqui, aí ó, o sucesso do game, está cada vez maior, essa foi a notícia, que também saiu hoje, do jogo, aqui com um trailer, só de elogios, na América Latina, pro jogo, tá? Afinal de contas, ele é o jogo, oficial, do campeonato mundial, de Fórmula 1, e o jogo, tá muito bem feito, muito bem feito, mesmo. Tá muito bom, e divertido de jogar, pode jogar lá. The Eternal Castle, Remastered Edition, está de volta no Switch, e P6. O Eternal Castle, foi refeito, tá? Tá aí, ali aqui ó, uma reminiscência, dos jogos anuais, do flashback, tá aqui, tá aqui o comentário, do cara da Kotaku, e aqui tem mais algumas coisas, para vocês ficarem de olho, tá? Dentro do, dentro do, da análise aqui, do anúncio do jogo, que está voltando, o Eternal Castle. Carrion, Mastig trailer de lançamento, é isso aí, Carrion, é um jogo de terror, que eu já, já falei dele aqui, já falei que a gente está jogando, tá? Amanhã, eu vou estar jogando ele, tá? Amanhã eu vou jogar ele de noite, amanhã, na verdade amanhã, eu já devo ter acabado isso, se Deus quiser, mas é um jogaço, vale muito a pena, divertidíssimo, você jogar com esse monstro vermelho, e esse trailer aqui, tem uma coisa muito legal, vale a pena ver ele até o fim, para você entender, uma das, um dos macetes mais legais, e olha, ele vai sair, como disse, nesse papo aqui, que rolou, no evento direct, no direct, da, devolver direct, o monstro do Carrion, confirmou, com o Phil Spencer, o monstro do Carrion, esse aqui, confirmou, com o Phil Spencer, né, esse aqui não é um monstro, esse aqui é o exclusivo, especial, esse aqui é o melhor exclusivo, do, do Xbox, é o Phil Spencer, confirmou, que o jogo sai, no dia de lançamento, no Xbox Game Pass, esperem amanhã, e você já pode jogar, Carrion, comigo de madrugada, de noite, Black Desert, a classe, Hassassin, Hassassin, ou se você quiser, a classe assassino, chega nos consoles, é isso aqui, é a palavra, em árabe, para assassino, se vocês não sabem, na verdade, é a origem da palavra, assassino, de português, vem dessa palavra aqui, Hassassin, ou Shashin, eu não sei muito bem, no meu árabe, não é muito bom, mas está aí, aqui de onde vem a palavra, e é uma classe nova, que está rolando no jogo, e agora ela chegou, nos consoles, aqui nós temos dois trailers, um de create, e um de rolando aqui, a pancadaria, o gameplay, da classe, que me pareceu, muito interessante, sempre me dá sono, quando eu estou falando muito, é desequilíbrio de área, que eu falo, solto muito o ar, e fico meio, sem fôlego, vamos lá, Star Renegades, recebe data de lançamento, é isso aí, o jogo vai receber a data de lançamento, pela Half Fairy, e pela Massive Damage Games, tá, a data de lançamento dele, está aqui, 8 de setembro, logo depois do nosso próximo feriado, e ó, fica ligado nesse botãozinho aqui, porque quando chegar lá, até lá, vai bater, e você vai saber, o que está acontecendo, tudo bem, novamente, aí, mais uma atualização, traz remapa do mapa, Sunrock, ou Sunrock, é Sunrock, eu já escutei o trailer, que está aqui embaixo, haha, e eles falam em Sunrock, tá, o pidente 8.1 do, do, do jogo, traz novidades, e aqui você pode comparar, algumas fotos de comparação, entre, antes, e o depois, de cada um dos mapas, né, ou antes e ou depois, na verdade, de cada um dos locais, aí você vai ver como o jogo, era assim, plim, agora está cheio de efeito, tudo de luz, e tudo mais, e obviamente, eles já estão, se preparando, para todas as tecnologias novas, que vem, tanto nos consoles, quanto nos novos PCs, com as placas RTX, né, da NVIDIA, olha aí, Mafia Definitive Digital, está chegando no Brasil, aí é isso aí, o remaster, do primeiro jogo Mafia, está sendo, está para chegar no Brasil, e vai chegar, obviamente, também com cópias físicas, tá, e você já pode começar, a sua pré-compra, no dia 14 de agosto, ele chega no Brasil, em setembro, fica aqui ligado, no trilho de Mafia, tá, ele todo, refeito, e esse é um jogaço, pode jogar, no mundo aberto, aí você, você cumpre, a sua carreira de mafioso, né, o seu crescimento, dentro da máfia, italiana, e a Liga Brasileira, de Free Fire, vai começar, a terceira etapa, é isso aí, ela vai começar, a terceira etapa, é, a partir do mês que vem, no Brasil, e os 18 melhores, time de Free Fire, já estão, os 18 times, da elite de Free Fire, vão começar, o campeonato, os 18 times, qualificados, estão aqui, e eles vão, brigar, pela vitória, dessa etapa, da temporada, da Liga Brasileira, de Free Fire, ou a LBFF, e, sem perder, a importância, eu vou dizer, para vocês, que está rolando, o, Able Gamer, Able Gamer, é uma, é uma, promoção nossa, um evento, beneficente, que a gente faz, todo ano, e no dia 1º de agosto, vai rolar, uma live, de 7 horas, onde eu e o Cris, vamos estar jogando, com alguns convidados, e, obviamente, vocês sabem, que tem, várias maneiras, de ajudar, a Able Gamer, vocês podem clicar aqui, ou aqui, no link, das Nerd Shopping, tá, clicando no link, você vai direto, para a página do Shopping, onde tem, as nossas lojas, nossas parcerias de venda, mas, obviamente, aqui, você tem a doação, para Able Gamer, BR, que vai te levar, para o site, no site, você vai descobrir, que você tem, duas maneiras, de doar, ok, eu deixo isso, bem claro aqui, para você entender, você tem, a vaquinha, tá, que é bem aqui, tá, ele vai para a vaquinha, e você vai, doar, sem querer nada, em troca, ou, se você quiser, receber recompensas, pela sua doação, você vem aqui, para o Catarse, e, no Catarse, você vai ter, vários brindes, para você, pegar, ao, de acordo, com os valores, da sua doação, assim que carregar, a página do Catarse, vocês vão ver, alguns dos brindes, mas, obviamente, a gente tem que esperar, o Catarse fazer, bem rápido, se vocês se interessarem, por alguma coisa, tipo, Hotline Miami, tipo, Metal Wolf Shows, tipo, The Messenger, para PC, My Friend Pedro, para PC, Katana Zero, para Switch, Heavy Hole, para Switch, também, nós temos aqui, o Wipeout, para Switch, nós temos aqui, o Horizon Chase Turbo, também, para Switch, e, Horizon, para PC, também, temos, para PS4, nós temos, o Carry On, para Xbox One, Ah, mas, ele vai sair, no Game Pass, é, mas, se um dia, você não usar, mais o Game Pass, ele é seu, para sempre, ou, dê para um amigo, que não tem Game Pass, ou, faça a doação, e pegue ele, porque você é uma pessoa, boa, desgraça, tem aqui, ó, o Aftermath Collection, tanto, para Xbox One, aqui, para Xbox One, tá, do Mortal Kombat 11, é, coleção completa, tá, com os novos, com tudo mais, com Aftermath, com todos os délices, e tudo mais, nós temos, o Lego DC Super Vini, R$ 130, aqui, nós temos, o Resident Evil 3, também, temos, o Street Fighter 5, o Champion Edition, tá, tanto, para PC, quanto, para PS4, nada, também, temos, o Taste of Power, tá, temos, camisetas, da, camiseta, zumbie army, tanto GG, como True M, temos, de Tomb, Rise of the Tomb Raider, e, também, temos, um gift card, de 40 reais, olha, gift card de 40 reais, tem 4, tá, ok, então, vocês podem, é, doar, e receber esses brindos de volta, de acordo com a doação de vocês, se elas se qualificarem, para tanto, no mais, eu espero que vocês participem, quem não quiser, puder participar, monetariamente, participa divulgando, participa, indo a live, no dia 1º, ela começa, é uma hora da tarde, no dia 1º de agosto, ou é um sábado, tira um horário, passa lá, dá uma força, para a gente, porque cada vez que alguém entrar, e participar, e retweetar, ou botar na sua rede social, que a gente está fazendo, está participando, vocês vão dar mais público para a gente, vai ajudar a gente lá, com incentivo, vamos lá, mais uma hora, vamos lá galera, grande jogo, a gente vai estar jogando vários jogos, durante o dia, ok, agradeço muito com vocês, está aí, rede social, aquelas coisas todas, curtam, assinem, todos os canais, e tudo mais, e é isso aí, valeu, obrigadão, beijo, eu fui, e aí, o que é isso aí, e aí, o que é isso aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto